Comigo e com você é a presença de Jesus E dela é eu e você, não pode abrir mão Quem tem a presença, quem tem a presença Levanta a mão e adora a Ele Oh, aleluia, aleluia Coloca a mão no teu coração e faça essa oração, oh Senhor Senhor, eu preciso tanto contigo falar Por isso eu me lanço no altar Pois a oferta hoje aqui sou eu Oh, Deus, por favor perdoa o meu coração Errar não é a minha intenção Só tu conheces meu desejo de te agradar O ouro e a prata não tem mais valor pra mim A fama passa, sucesso passa, momento passa, aplauso passa O que o mundo oferece com o tempo perece Mas a tua presença, Deus Ela permanece Quem tem a presença, quem tem a presença Essa permanece com você Até a vida de Jesus Aleluia, aleluia O ouro e a prata não tem mais valor pra mim De que vale ter tudo se eu não te ter aqui O meu maior desejo, Senhor, é te adorar Ainda que a figueira não frota, eu Abre o mão de tudo que exalta o meu eu Meu nome não importa, mas que apareça o teu O bom samaritano escolhe Deus O bom samaritano escolhe Deus A fama passa, sucesso passa, momento passa, aplauso passa Me abraçam hoje e amanhã me esquecem Mas a tua presença, Senhor, permanece A fama passa, sucesso passa, momento passa, aplauso passa O que o mundo oferece, contigo perece Mas a tua presença, Deus Ela permanece E olha essa presença envolvendo você aqui nessa madrugada Essa presença está aqui Essa presença está aqui Levanta a sua mão pra dar a ararê A tua presença é o que precisamos, Deus A tua presença, a tua presença É a tua presença, é a tua presença E o menino nasceu e o filho se nos deu E o seu nome se chamará Emmanuel Que quer dizer Deus conosco, Deus conosco Olha a presença com você aí Olha a presença com você aí, meu filho E eu já coloquei a minha vida no altar Pois o que eu mais quero é te adorar É isso o suficiente E eu já coloquei a minha vida no altar Pois o que eu mais quero é te adorar É isso o suficiente Eu já coloquei a minha vida no altar Eu já coloquei a minha vida no altar Pois o que eu mais quero é te adorar A glória, a glória, a glória, a glória A glória, a glória Mama passa, sucesso passa Momento passa, aplauso passa Te abraçam hoje, mas amanhã te esquecem Mas a presença de Jesus permanece, permanece A presença permanece, a presença permanece O que o mundo oferece, contempo, perece Mas a tua presença, Deus, levanta a mão Ela permanece Diga que ela permanece Ela permanece Quem tem a presença, adorei Adore a Jesus Porque a presença...